O drama desse governo, o problema dele é a arrogância. E a arrogância precede a ruína. Aí o senhor me diz, mas isso não é técnico. Houve um corte na Câmara e mandou para cá dizendo o seguinte, trata desses dois pontos, ponto, e não pode falar do conjunto da obra. O problema, doutor Zé Eduardo, é que para fazer a defesa, vocês falam do conjunto da obra. E todas as vezes que vocês, que o governo, aliás, é chamado a explicar um ponto onde ele é devedor, ele evoca o currículo do Lula, evoca o mandato do Lula. Quando ele é chamado onde é devedor, ele diz, é, mas nós fizemos o Bolsa Família, nós fizemos Minha Casa Minha Vida, quando nós entramos no governo do PIB era tanto, devia tanto, nós subimos para tanto, o risco Brasil estava lá em cima, entramos, caiu, evoca um currículo para não se chegar ao ponto. Ora, como que eu sou político, estou numa casa política, eu tenho que evocar o conjunto da obra para que eu possa fazer o povo que nos vê entender. Eu fui vereador, V. Exª foi vereador e presidente da Câmara de São Paulo. E acho que V. Exª, ainda dos poucos quadros que restam do partido, eu não vou tecer comentário disso não, vou ficar quieto. Eu já falei para V. Exª que dia lá. V. Exª foi presidente da Câmara. V. Exª sabe que quando lhe mandava o orçamento da Prefeitura, V. Exª colocava para votação, os vereadores votavam os R$ 100 milhões para São Paulo, que é pouco, estou só fazendo um ar. Pronto, R$ 100 milhões votou. No ano seguinte, o prefeito começa a usar o orçamento, descobre em agosto, que gastou, teve descido coletivo, aumentou salário mínimo e não deu. Ele precisa pagar salário no final do ano. Aí mandava para V. Exª pedindo para fazer um aditivo no orçamento. V. Exª botava para votar. Eu quero mais R$ 100. Os vereadores votavam. Ele recebia e gastava. Mas se ele não mandasse pedindo esse aditivo à V. Exª como presidente da Câmara de São Paulo e os vereadores não votassem, o promotor denunciava ele e ele era afastado por crime de responsabilidade, sem nunca ter mandado matar ninguém, sem dinheiro na Suíça, sem ser diferente de Eduardo Cunha. Porque o problema é que, para poder explicar, vocês evocam o conjunto da obra e faz uma gincana entre o crime de Eduardo Cunha. O menino falou isso aqui agora, Lidberg, meu amigo, esse triatleta aqui. Aliás, nem gostei da última fala dele, porque ele sabe que ele foi prefeito de Nova Iguaçu e todo prefeito e governador sai com processo, com um monte de acusação e ele, quando falou isso com a Anastasia, não se lembrou que ele também já foi gestor. Deixa eu falar uma coisa para a V. Exª. Isso é o simples. Isso é o simples. Quantos prefeitos nesse país viraram ficha suja, a família não pode andar na rua e eram pessoas de bem. Nunca mataram, não tem conta na Suíça, nunca fizeram reunião com Eduardo Cunha. Mas eles tiraram o dinheiro da educação e pagaram o salário mínimo, pagaram o salário e desce terceiro no final do ano. O promotor falou, ó, você nunca matou ninguém, mestre. Você nunca matou ninguém, mas você cometeu um crime de responsabilidade fiscal, você vai sair. Eu não estou dizendo que Dilma é criminosa. Ela é uma mulher de mãos limpas. Nunca matou ninguém, não fez crime de mando, nunca assaltou banco. Corretíssimo. Mas o crime é de responsabilidade fiscal. E sabe qual é a arrogância? A arrogância é que ele sempre recorre aos outros para poder justificar o seu. Fernando Henrique fez, Lula fez. O cara é preso em flagrante assaltando um banco. É pego, leva para o juiz. Quando chega no juiz, ele fala, você está prendendo, você não pode prender ou não. Porque meu vizinho lá também, há três anos atrás, roubou um caixa eletrônico e ninguém fez nada. Amigo, por causa disso você não vai ser punido. Desculpa. Então a sociedade tem que entender isso. E a prova do meu convencimento, e isso eu pode ter certeza do que eu vou lhe falar agora, eu sou analfabeto profissional. Mas eu estou convencido que a prova mais contundente da pedalada é que a pedalada deu legitimidade para a mentira que ela contou no processo eleitoral. Agora, eu faço uma pergunta ao senhor Nelson Barbosa e ao senhor. O que quiser responder para mim? Dilma mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Se vocês me disserem que ela não mentiu, tem meu voto. Já defini. Eu vou votar contra o impeachment dela. Ela mentiu ou não mentiu? Se disser que não mentiu, já tem meu voto. Sabe por quê? Porque ela jamais contaria a mentira que contou. Aliás, um texto muito escrito, bem escrito por Mr. M, o ilusionista que está preso, que é o João Santana. Mr. M está preso, né? E Mr. M escreveu um texto tão bacana que ela interpretou bem, mas ela só interpretou porque tinha uma máscara no orçamento. Ela dizia, não vou cortar na educação, não vou cortar FIES, não vou cortar no Pronatec, eu não vou tirar dinheiro do seguro defeso, eu não vou cortar na educação. Quando vocês falam, e aí na época da pedalada, todo mundo se levantou para dizer, não, ela não fez, não fez, não fez. O TCU está errado, foi lá fazer a defesa, o TCU passou a régua. Puf, estava errado. Aí, vocês começaram a desqualificar o TCU. Não, é só um órgão auxiliar, que não sei o quê. Eu vi um muito discurso do senador de Berga, meu amigo, que está aqui. Cadê ele, hein? Cadê ele? Chama essa menina. Chama ele aí, não, porque não sei o quê e tal. Aí, depois que veio para a Câmara, mudou o discurso de novo. Começou dizendo, não, ela fez pedalada mesmo, mas foi para pagar. Aí eu pergunto, o Lula fez um discurso em São Paulo, dizendo, ela fez pedalada, mas foi para pagar a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O senador de Berga fez esse discurso também aqui, um bocado fez. Fizeram, eu não quero dar nome a ninguém dele, eu falo que é meu amigo, é triatleta, não está treinando não, mas é. Ela fez pedalada mesmo, mas foi para pagar a Bolsa Família. Ei, só um milhão e meio para a Bolsa Família. O senhor, quando falou aqui hoje de manhã, falou que parte desses quase 100 bilhões foi para a educação. A educação só tem um e 700 e pouco. Um bilhão e 700 e pouco. É só olhar os números que estão na mão de vocês mesmo. Então a minha pergunta é a seguinte, Dilma mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? E ela mentiu porque ela tinha o respaldo das pedaladas que foi a chancela e deu a ela segurança para mentir no processo eleitoral. Sem pedalada, ela jamais contaria as mentiras do processo eleitoral. E o problema dela é que ela sabia. Essa coisa de pedalada não pode ficar na conta. Conclua, senador Magno Malta, por favor. Três minutos, já só falei. Não, conclua, já coloquei um minuto adicional para a vossa excelência. Se quiser os dois minutos da réplica, eu colocarei. Eu quero. Me dê mais dois, então. Mais dois minutos. Então veja, esse é o problema. Eu penso nesses dois minutos, meu querido Zé Eduardo. E você sabe o que eu penso a seu respeito? Ela tinha que ter feito uma meia-culpa. Essa arrogância que mata ela e o governo. Ela tinha que chegar, vir aqui e dizer assim, olha, eu errei. Eu tentei fazer muito e errei. Quem tenta fazer, erra. Mas nós fizemos isso aqui. Se fosse para evocar o currículo, a melhor coisa que aconteceu aqui foi o que a senadora Cátia falou. O que ela falou. Se ela viesse aqui fazer a meia-culpa, eu ia dizer, erramos. Erramos aqui, erramos. Mas olha os resultados disso aqui, quando a Cátia assumiu o ministério. Mas olha esse outro resultado aqui. Mas nós erramos. Erramos. E a Bíblia diz que aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado e deixa, é digno de perdão. Mas eu quero recomeçar. Unir a casa. Eu quero unir as forças políticas. O Brasil está dividido. Realmente, essas pedaladas criaram essa desarrumação na nossa economia. Está desarrumada. O desemprego é verdadeiro. Não há quem dizer, não, você não pode falar por isso, só pode falar no recorte que o Supremo fez. Não, eu posso, porque essa é uma casa política, é disso que eu tenho que falar. Até porque o jurídico é que existe uma lei de responsabilidade fiscal. O jurídico é que existe uma lei que leitima na Constituição o impeachment. Isso é o jurídico. Agora, o que é o político disso? É eu falar dos malefícios advindos do mau uso dessa lei de responsabilidade fiscal. Quando vocês falam, vocês dizem, não, mas o Congresso, o ano passado, legitimou. Foi mesmo. Hoje vocês estão falando mal do PMDB. Mas Renan e Romero comandaram aquele estupro na lei de responsabilidade fiscal para poder colocar dentro daquele estupro um ano e quatro meses de pedalada de Dilma. Vocês estão querendo colocar uma mão de pilão na garganta de um pinto. Não cabe. Não cabe. Conclua o senador Magno Malta. Meu amigo Zé Eduardo, a segunda pergunta, só fiz duas. Fiz aí a da Dilma. Mentiu ou não mentiu? Porque se não mentiu, meu voto está garantido já. A segunda é a seguinte. Eu tinha saído, estava vendo na televisão lá no meu gabinete. Quando você disse o seguinte. O voto que foi dado na Câmara, fora do objeto, é nulo. É nulo. Não foi? Foi. Por isso que eu gosto de tu. É. Foi. Eu vou ler o cabeçado de um voto e vou lhe fazer uma pergunta. Senhor presidente, quero dedicar essas palavras e o meu sim, nessa tarde, aos meus pais, aos meus filhos, ao meu pai, com o integrante de uma geração de esperança, que sempre plantou nesse país, a expectativa de sermos uma nação correta, uma nação altiva, aos meus filhos. Se conclui dizendo, o povo está na rua vestido de verde e amarelo, sorridente, pretendem manter este país eternamente longe da impunidade. Do jogo da corrupção e no jogo da corrupção e no jogo da cunivência. Esse é o voto de Jacques Wagner, ministro da Casa Civil. Então, seria juridicamente um documento para anular o impeachment de Collor? É a minha pergunta. O povo está na rua vestido.